Música Programa Multimídia, hoje no LARPES Viemos visitar o LAR Fraterno, irmã Sheila E eu vou conversar com ela, a Regina Brasil Que vai falar um pouquinho pra gente aqui do LARPES Essa instituição tão bonita Confesso que eu cheguei e já me encantei Olá, Regina, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Elisabeth É um prazer muito grande ter vocês aqui E passar um pouquinho dessa nossa história, né? Com certeza Regina, falando um pouquinho da história do LARPES Conta pra gente há quanto tempo o LARPES já está funcionando Olha, ele fez em setembro, no dia 7 Um ano de funcionamento Graças a Deus Eu vejo que a casa é muito bem organizada Que as senhorinhas que estão aqui São muito bem cuidadas E que elas se sentem muito bem aqui no LARPES Fala um pouquinho pra gente hoje O que é que o LARPES está precisando A gente tem uma preocupação muito grande De trazer um trabalho humanizado E diante dessa proposta A gente tem uma equipe multidisciplinar Que dá apoio, assistência Pra poder trazer todo esse trabalho De encantamento E de bem-estar pra as idosas E pra os trabalhadores que aqui se encontram E assim, hoje pra gente manter a nossa casa A gente busca diversas formas É através de feijoada Através de alguns eventos Que a gente realiza aqui Na nossa instituição Como também a questão dos padrinhos Que é fundamental A gente tem o critério De fazer o cadastramento Das pessoas que tem interesse De nos ajudar De fazer parte, né Desse trabalho tão grandioso Que contribui assim pra nossa sociedade Então, aí o que é que acontece? Diante desse cadastro A pessoa tem um limite Que é até 10 reais Acima de 10 reais, né Você marca um dia Então assim, a proposta é de acordo Com as suas condições Então eu quero ser parceiro Eu quero contribuir com esse trabalho Então faz a inscrição Mediante o seu cadastro Você determina qual é o dia Que você quer fazer o pagamento Regina, e como que faz Pra se tornar um padrinho aqui do Larves? Bom, é muito simples A gente tá à disposição Tem os telefones A gente entra em contato Qualquer pessoa que queira colaborar Que queira contribuir Como também vir conhecer Se sentir parte de um projeto Que encanta as pessoas É maravilhoso no dia de hoje Com certeza o Larves é assim Um local abençoado A gente se sente muito bem Quando entra aqui E melhor ainda em saber Que esses idosos estão sendo Tão bem cuidados Porque aqui Acho que é um dos diferenciais Que eu encontrei no Larves Foi o cuidado A higiene O amor Que a gente sente Que eles recebem aqui no Larves Como eu falei anteriormente Com bastante instituições Parceiros bacanas Como o Sesc O Senac Então tem feito um diferencial Pra que crie um ambiente Totalmente diferente Com certeza Então você que tá em casa Vem conhecer o Larves Vem conhecer um pouco mais Da história do Larves Esses idosos que estão aqui Se tornam padrinho Tá passando o telefone E o endereço aqui do Larves Na sua tela Se você quiser mais informação É só ligar E a gente pede Pra que você Venha estreitar esse laço Não é isso? Porque assim A partir de 10 reais Você pode estar doando De acordo com a sua condição Então você que é empresário Quer ajudar o Larves Pode trazer seus funcionários Pra vir visitar o Larves Como você tinha falado pra mim Já vieram empresas Visitar aqui eles E uma senhorinha Ela relatou pra mim Que senti muito feliz Com aquela visita Então é muito importante Ter esse contato também Com a sociedade Não só empresa Como também faculdade Tem sido Colégios Tem visitado Tem conhecido Como é que é o funcionamento Mas eu lhe digo A diferença é muito grande Manter a nossa instituição Então é de fundamental importância Que toque no coração das pessoas As pessoas venham conhecer Venham colaborar Contribuir Pra que a gente possa dar continuidade E essa obra crescer cada vez mais E fazer uma diferença Principalmente na parte humana Não só dos idosos Mas todos que estão aqui Fazendo parte desse trabalho Maravilha Bom Regina Eu gostaria de agradecer A sua participação no multimídia Foi uma satisfação Conversar com você Eu é que agradeço É uma alegria muito grande Levar esse trabalho Pra nossa sociedade E pra esse programa Tão maravilhoso Que vem contribuindo Diante dos trabalhos sérios Trazer uma reportagem bacana Então o nosso Muito obrigada Pelo trabalho Bom, o LABS abre um momento De solidariedade no multimídia Que a gente vai estar sempre visitando Instituições que precisam ser reconhecidas Que precisam do apoio Da ajuda da sociedade Então é muito importante A gente dar essa pequena contribuição social E levar pra todos vocês que estão em casa A importância de ajudar uns aos outros Por amor, não é isso? Isso, e a gente vai ficar no aguardo Que as pessoas liguem Que a gente possa fazer esse contato Estreitar os laços Pra que essa obra cresça Porque a nossa manutenção É muito alta E a gente precisa de pessoas Que entendam esse processo E que colaborem Bom, eu já vou me tornar uma madrinha Daqui do LABS Com muito amor e carinho E eu peço pra você que está em casa também Entrar nessa corrente Nessa corrente de amor Pelo próximo Para os irmãos que estão aqui no LABS Agora acompanhem mais imagens Do Lar Fraterno Irmã Sheila Do Lar Fraterno Irmã Sheila Boa tarde, Elisabete Boa tarde, Câmara Boa tarde, Regina Dona Francinete Mesmo assim, sem poder cantar Mas vou fazer assim O gosto da minha querida Elisabete Então ela veio através das notícias Que eu cantaria muito bem Então vou cantar pra ela De Roberto Carlos Nossa Senhora Cumpra-me com seu mando de amor Guarda-me na praia Deixe olhar E todas as feridas a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espinho Me ajude a passar Se tiveram mágoa de mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Cuida de mim Cumpra-me com seu mando de amor Voz linda, hein? Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor Me faz suportar Parabéns, a sua voz é linda Realmente você canta, hein? Canta, por isso que a moça ficou emocionada Se houver alguma falha Porque aqui não é mais um abrigo Aqui está tendo uma tremenda gravadora Porque quando eu penso que não Me pego de surpresa desse jeito Muito obrigada, minha querida Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Você acompanhou a nossa visita Ao Lar Fraterno Irmã Chega Seja você um padrinho ou madrinho Dessa grande instituição Ajudando com o que você puder São doações a partir de 10 reais E os endereços estão passando aqui na sua tela O telefone Então se informe mais Venha conhecer o LAFSE E pratique um gesto de amor Do meu destino Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que o meu pranto rolar E aí É uma linda Obrigado.